RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós temos seis diferentes tipos de distribuições e o que vamos fazer é classificá-las. E a primeira delas é a distribuição dos comprimentos de moscas. Sim, alguém pegou algumas moscas, mediu os comprimentos e anotou aqui nesta distribuição. E essa pessoa percebeu que a maioria das moscas tinham comprimentos entre 0,6 e 0,65 cm, ou seja, um total de 40 moscas. E entre 0,65 e 0,7, tem um total de 30 moscas. Neste intervalo aqui, também tem 30 moscas. Este tipo de distribuição, nós chamamos de distribuição simétrica. E por que chamamos assim? Porque se você traçar uma linha no meio desta distribuição, ambos os lados são simétricos, ou seja, parecem imagens espelhadas. Claro, esta distribuição é simétrica, mas na prática mesmo, quando você vai coletar dados, é comum você encontrar distribuições quase simétricas. Agora, nesta segunda distribuição, nós temos os centavos encontrados. Pois é, alguém observou um monte de centavos e observou a data deles. Entre 2010 e 2020, foram encontrados 55 centavos. E poucas moedas de centavos foram encontradas neste intervalo. E nesta distribuição, você tem uma curva para a esquerda, e é o que chamamos de distribuição distorcida à esquerda. E claro, nos próximos vídeos, eu vou falar mais do que faz uma distribuição ficar distorcida à esquerda. Mas observando a distribuição, basicamente, é como se você tivesse uma curva decaindo para a esquerda. E se tivesse uma distorção para o outro lado, seria uma distribuição distorcida à direita. E é exatamente o que acontece com essa distribuição, que é a distribuição dos representantes de estados. E entre 0 e 10, você tem um pouco mais de 35 estados. Mas observe que a distribuição está caindo como se fizesse uma curva para a direita. E é o que chamamos de distribuição distorcida à direita. E esta próxima distribuição? Que tipo é? Pause o vídeo e tente pensar nela. Bem, aqui nós temos a distribuição de copos de café, ou seja, quantas xícaras de café cada pessoa bebeu. E nós temos duas pessoas que beberam uma xícara de café. Três pessoas bebiam duas xícaras. E se você perceber, é algo bem parecido com o que temos aqui. Ou seja, a distribuição parece fazer uma curva à esquerda. E por isso, chamamos de distribuição distorcida à esquerda. Agora, essas duas distribuições são bem interessantes. Esta aqui está dizendo as temperaturas máximas. E aqui a temperatura máxima diária. Ou seja, em dias diferentes, temos temperaturas máximas diferentes. E observe que parece algo simétrico. Porque se você fizer uma linha aqui no meio, parece que nós temos duas partes simétricas. Isso não estaria totalmente incorreto. Mas quando você tem esses dois picos, geralmente chamamos de distribuição bimodal. Geralmente, acontece isso porque você tem duas modas na distribuição. Então, é uma distribuição bimodal. É como se você pensasse da seguinte forma. Existem dias que são mais quentes no verão e existem dias também que são mais quentes no inverno. Agora, essa última distribuição, o que ela é? Você também pode dizer que ela é quase simétrica. Isso porque você pode traçar uma linha aqui e você vai ver que é quase simétrico, mas não é totalmente. Mas se você olhar, essa distribuição é praticamente uniforme. E ao invés de você chamá-la de distribuição simétrica ou quase simétrica, você pode chamá-la de distribuição aproximadamente uniforme. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!